Olá, graças, saúde e paz a todos vocês que nos assistem. Hoje, aqui neste dia, estamos no nosso galpão, em plena atividade, máquinas trabalhando, chegou a nossa guilhotina e, aproveitando o momento, olhando nossos livros aqui, na semana passada chegaram alguns livros novos, alguns temas novos, e temas muito, muito, muito relevantes. Vocês sabem que uma das nossas atividades mais importantes tem sido a produção de literaturas, tanto evangelística quanto literaturas de cunho doutrinário para alimentar o nosso povo. E nós fizemos uma trilogia, uma trilogia muito especial, que tem como título A Encarnação de Cristo. São feitas por três grandes teólogos da nossa igreja. O primeiro volume aqui, do pastor Jan Zucker. Esse segundo volume aqui, O Verbo Se Fez Carne, que é do pastor Ralph Larson. E o terceiro volume, Jesus a Diferença, que é do pastor Herbert Douglas. Bom, são três livros que eu creio que não poderia faltar na sua estante. Afinal, hoje, muita parede tem sido rebocada sem argamassa. Nós estamos aqui no nosso galpão, o Rafael está ali rebocando. Colocou cimento na massa, Rafael? Sim. Porque se não coloca cimento na massa, diz a profecia lá em Ezequiel que a parede cai. Cai. E o nosso objetivo com esses materiais é adicionar cimento à massa. Aquiles, fala um pouquinho desses dois aí pra gente. Bem, eu vou começar pelo volume 1, logicamente. É o Tocado por Nossos Sentimentos, do pastor Jan Zucker. Esse livro, ele vai abranger a historicidade da nossa Cristologia. Como é essa historicidade? Se nós formos estudar a história da Cristologia dentro da Igreja Adventista, e esse livro, ele abrange até antes da Cristologia Adventista, desde a época dos pais da Igreja, penetra ali no período da Reforma, até adentrar no Adventismo. Se nós formos estudar a nossa Cristologia, podemos perceber que em um momento, todos nós, Adventistas do Sétimo Dia, tínhamos um só pensamento cristológico. Contudo, a partir de um momento, que foi na década de 50, houve divisão de pensamento, e hoje, não só dois pensamentos existem em nossa Igreja sobre Cristologia, mas três. E esse livro tem como intuito mostrar que, desde os primórdios da nossa Igreja, dos nossos pioneiros, depois de Ellen White, até a década de 50, depois da década de 50, década de 80, 90, muitos e muitos e muitos teólogos, inclusive Ellen White, a nossa profetisa, ela tem muito conteúdo sobre a Cristologia. Esse livro aqui, ele vai abranger uma Cristologia de 1852 a 1952. Contudo, ele vai se focalizar mais na historicidade, uma pesquisa histórica sobre a humanidade de Cristo. O pastor Herbert Douglas, quando ele estava vivo, ele faleceu em 2014, ele afirmou que esse livro aqui, ele era a maior pesquisa sobre a Cristologia dentro da nossa Igreja. Então, esse aqui é o volume 1. Você que quer descobrir a nossa história cristológica, e muito importante, porque Ellen White diz que a Cristologia, a humanidade de Cristo, ela é tudo para nós. Então, esse livro aqui é indicado para você. Esse livro aqui, ele está custando 30 reais. 30 reais. Então, você que tem interesse, entre em contato com o número que vai aparecer aí na tela e já separa o seu. Outro detalhe, antes dele falar do segundo, esse está 30, aquele ali está... 40. O Verbo se fez carne. E esse aqui, 25. Mas o intuito é que ele seja vendido como uma trilogia. Então, se você for comprar a trilogia, os três vão sair por 90 reais. Então, vai ter um descontinho. Se você for comprar separado, fica um pouquinho mais caro. Esse, por exemplo, está 40 reais, mas também decidimos vender separado porque entendemos que muita gente já tem, por exemplo, tocado com os nossos sentimentos. Foi publicado algumas vezes. Eu mesmo tenho o 2, a versão do pessoal de 8... Do Yes. Do Yes e do pessoal... E do... De 88. De 88. Então, eu já tenho dois. Então, talvez a pessoa já tenha e não quer adquirir os três. Por isso, decidimos, então, vender separadamente também para quem quiser. Agora, se vocês também quiserem por questão de estética, né? Tem a coleçãozinha lá na estante, lá. Olha, um, dois, três, fica bem bonitinho. Também pode adquirir. E sem contar, né? Que comprando os três, aqueles que não tenham tocado, eles vão ter um material mais completo, né? Porque um vai abordar, como eu já falei, a historicidade. Esse aqui, que é o volume 2, vai abordar mais a teologia da nossa Cristologia. Também vai abranger um período de 100 anos, de 1852, antes mesmo da igreja ser organizada, a 1952. Só que vai se focalizar num aspecto mais teológico. Esse livro aqui também, ele é uma compilação, assim, extraordinária. O pastor Ralph Larson, ele foi um grande teólogo na nossa igreja, contribuiu muito, trabalhou na divisão do Oriente. Na década de 80, ele fez, ele entrou nessa discussão sobre a Cristologia, e ele fez essa compilação. Ele conseguiu compilar 1.200 citações, tanto de Ellen White, quanto de teólogos e pastores da nossa igreja, desde 1852 a 1952. E, interessantemente, dessas 1.200 citações, 400 são de Ellen White. E muitas dessas citações não estavam ainda traduzidas para o português. Então, muito, muito, muito importante e relevante. Os estudantes de Cristologia que querem mais argumentos, querem conhecer mais, esse livro aqui, ele é essencial. Às vezes, nós olhamos para alguém pregando e defendendo esse ou aquele ponto de vista, e a pessoa fala, quem é tal pessoa para defender esse ou aquele ponto de vista? Sim. Aqui nós estamos falando de material elaborado por grandes nomes do Adventismo. Por exemplo, esse do doutor Herbert Douglas, o pastor Raph Larson também foi um personagem proeminente. O pastor Janzuque, o pastor Janzuque, ele que começou o Adventismo praticamente em Madagascar, ele cuidou das universidades, tanto em Zurique, na Suíça, na França também. Então, são pessoas de respaldo dentro do nosso movimento. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, ficam com dúvida. Nossa, mas de onde vocês tiraram esse livro? Na própria igreja. Esse livro aqui foi publicado na década de 90 pela própria Reveal e esse aqui foi publicado na década de 80, se não me engano, foi em meados de 85, também pela igreja lá nos Estados Unidos. Esse aqui primeiro foi na França, aí a Reveal traduziu do francês para o inglês e depois traduzimos do inglês para o português. E esse aqui é do pastor Herbert Douglas, um grande personagem da nossa igreja. Inclusive, a Casa Publicadora hoje tem livros dele. Se não me engano, existem ainda dois livros do Herbert Douglas disponíveis na Casa Publicadora. E temos, claro, os direitos autorais dessas obras também. Sim. A irmã White, no livro Mensagens Escolhidas, na página... Deixa eu me localizar aqui. Mensagens Escolhidas 1, na página 244, faz uma declaração contundente. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Ela é a corrente de ouro que liga as nossas almas à alma de Cristo e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real. Essa pergunta foi respondida nesse livro. Jesus, a diferença. se um traz a visão histórica, se o outro traz a visão teológica, esse é que traz a visão devocional da natureza humana de Jesus. Por exemplo, qual a relevância da natureza humana de Cristo para um sofredor, para aquele que chora, para aquele que está na miséria, para aquele que luta contra pecados acariciados, etc. Este livro responde a essas perguntas. Por quê? Porque o doutor Herbert Douglas, inspirado, assim como foi em outros livros, Mensageira do Senhor, Por que Jesus ainda não voltou, etc. Ele conseguiu sintetizar essa ideia trazendo a relevância do estudo da natureza humana de Jesus, a qual natureza ele assumiu ao se tornar homem, para as camadas mais simples do adventismo. Então, aquela pessoa que está com dívida e o boleto não consegue ser pago, como o assunto da natureza humana de Jesus vai me auxiliar nestes momentos de provação e dificuldade. Então, eu acredito que, por mais que seja o mais fino, a obra seria incompleta sem esse terceiro volume. Porque aqui, de fato, vai se apresentar a relevância do homem, Deus, para a vida de cada penitente. Então, se vocês quiserem fazer a aquisição desse material, entre em contato conosco, façam a sua cotação de frete, tudo certinho. Esse é o nosso primeiro vídeo oficial para vocês, eu já falei em live, alguma coisa assim, mas esse é o primeiro vídeo oficial. Fizemos poucas unidades, foram feitas somente mil unidades de cada tema. Então, são poucos exemplares. E desses mil, muitas pessoas que viram a nossa live, que eles já encomendaram. Então, eu não sei quantas tem de resto, mas deve ter aí umas 600, 700 ainda, ou mais. Então, faça o seu contato, mesmo você que é pastor, são livros teológicos que vai trazer, assim, uma envergadura muito interessante para o seu conhecimento da Cristologia. Então, faça contato conosco, aqui está o nosso telefone de vendas, se demorarem a responder, pedimos paciência, porque muitas pessoas têm entrado em contato e, às vezes, dá uma travada no sistema, mas insistam que vai dar certo. Insistam, independentemente das vossas visões teológicas e cristológicas, é um material que vai agregar muito conhecimento. Então, entre em contato conosco e aguardamos vocês. Amém. Deus possa abençoá-lo e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém. Amém.